Salve galerinha do Youtube, vamos continuar aqui com a Biblioteca Leglo, agora a gente vai estar trabalhando com a Leglo e com Classics, ok? Vamos utilizar os exemplos dos tutoriais passados, tanto de objetos, quanto de sprites. Criar um projeto aqui chamado The Dragon, vamos salvar uma pastinha aqui, colocar o mesmo nome, utilizar a nossa sprite, criar uma pastinha aqui chamada de source, a gente já fez isso né, para guardar o documento principal, nosso script, no histórico no meu arquivo padrão, Ctrl A, Ctrl C, fechar né, e aqui é só colar, ok? Belezinha, vou salvar a mesma pasta, no nosso main, e fazer um teste aí, girou aí a nossa janelinha, janelinha azul, vou criar mais uma pastinha chamada de IMG né, para colocar o nosso sprite, nossos sprites, beleza, aqui eu vou criar um ponteirinho para a nossa imagem, a imagem dos sprites, vou colocar a resolução com 1280x720, e vou pegar aqui o endereço com LUD bitmap, ok? ponto, ponto, para a gente poder voltar para a nossa pasta, ele vai sair da pasta source e vai entrar na pasta IMG, lá dentro tem a nossa imagem, gini.bmp, ok? Parâmetro nu das cores, ponto e vírgula, já é, já é. Bom, aqui na seção dos desenhos, vou pedir para exibir no nosso buffer, a nossa imagem, a nossa foto, ok? Draw Sprite, Buffer, IMG, na posição 0x e 0y, vamos fazer um teste, tá aí a nossa imagem, com todos os sprites, bom, agora a gente vai trabalhar com classe né, vamos criar um novo documento, como a gente fez da outra vez, agora ele pede para adicionar o projeto, porque o Allegro é um projeto né, é só colocar em ok, ele já vai direto para a pastinha que a gente está trabalhando, então vou criar aqui a classe, chamar ela de player, colocar os atributos, todos do tipo público, int wx, windows y, x, y, largura e altura, eu vou colocar também dois parâmetros, vai ser direção x e direção y, vou colocar também os frames e eu vou pegar a posição anterior do nosso wx, a gente vai alterar ela, então precisa recuperar, vamos criar aqui o nosso construtorzinho, vou colocar os parâmetros com o underline para poder diferenciar né, como a gente já viu no tutorialzinho passado, ok, no processing também, wx, wy, x, y, w e h, e os outros parâmetros, os outros parâmetros eu não preciso fazer isso, eles vão ser apenas auxiliares, ok, é até bom para a gente utilizar como um exemplo, aqui eu vou redistribuir os valores né, w, h, x, y, w, x igual, underline w, x, y igual, underline w, y, beleza, tudo aqui é padrão, próxima vez eu vou só copiar e colar, bom, agora a gente tem que salvar, clicando aqui é melhor, porque você já compila, então é sempre bom a gente utilizar esse recurso aqui do deve-se-mais-mais, ele vai pedir para salvar o projeto, eu vou salvar aqui com o nome de player, tem que ser .h né, tipo header, e é só dar ok, agora a gente vem no nosso arquivo principal, vamos fazer um teste para ver se não tem nada errado, ok, joia joia, bom, agora vamos criar o nosso objeto né, a gente preparou tudo lá, vai ser tipo player, asterisco né, que é linguagem C++, vou chamar de Jimmy, igual ao new player, vamos aqui pegar as posições e as dimensões do nosso sprite né, ele começa no cantinho, então é 00, 0x, 0y, o tamanho eu vou escolher com 98 para poder ficar trocando as imagens né, tem que organizar, e a altura também, então aqui é 0x, 0y, colocar na posição 100 por 400, o tamanho dele é 98 e a altura 236, os outros parâmetros eu não preciso colocar aqui na inicialização né, nem dá agora, bom, vou remover aqui o sprite e vou colocar o masked blitz, para a gente poder tá pegando o personagem separado, img, buffer, as posições wx, wy, x, y, que nem a gente fazia antes, só que agora tem que apontar né, é um objeto, bacaninha, bom, a gente tem que incluir também na nossa biblioteca né, include player.h, entre aspas, e vamos fazer um teste, joia, joia, tá aí o nosso personagem, funcionando direitinho né, nosso Jimmy. Bom, agora a gente vai colocar um parâmetro na nossa função de controles, para poder saber qual o player que a gente tá controlando, ele vai ser de tipo player né, vai ser o objeto inteiro, coloco asterisco e um nome qualquer aqui, vou colocar player mesmo, só que tem um problema, o player ele tá em cima do objeto, então o objeto não existe aqui ainda, ele vai dar um erro, não vou nem testar porque eu já fiz isso uma vez, para o pessoal ver, eu simplesmente removo a função aqui e coloco lá embaixo do player, que agora sim o objeto existe, ele tá aqui em cima né, então agora não vai dar mais erro, ok, dessa forma a gente envia o objeto inteiro, não precisa ficar enviando um x, w, x, w, y, ok, já é um passo a mais na nossa técnica de programar aí. Bom, aqui no control eu vou enviar o nosso objeto, que é o próprio Jimmy, nosso player né, e na função eu tenho que adicionar esse atributo novo aí, player, um ponteirinho, vou chamar de play mesmo, ok. Bom, antes disso, eu vou utilizar, vou colocar uma função nova, para a gente testar, que é para flipar a nossa imagem, é simplesmente colocar sprite underline v né, que é vertical, ou h que é horizontal, underline flip, vamos testar para ver, jóia jóia ó, o nosso personagem, tá invertido, ele vem da esquerda, ele tá indo pela direita, se eu fizer vertical, ele vai ficar de cabeça para baixo, ele vai inverter verticalmente, beleza, nós vamos utilizar esse recurso aí, para poder economizar sprite, para não precisar ficar colocando sprites para esquerda, para direita, tudo mais, ok, se for necessário né. Agora a gente vai continuar a nossa função de controle, que ela vai ser um pouco mais complexa né, vou criar um atributo de tipo booleano, chamar de move, que vai iniciar como falso, e aqui eu vou controlar o objeto né, como agora a gente tá recebendo o objeto guardado ali no play, é só colocar o play e a setinha, play, que aponta para x, se ele for maior que 50, eu posso puxar ele para trás né, se não ele vai passar da tela, então x menos igual a 10, vou fazer a mesma coisa para cima, se caso a posição y for maior que 350, eu posso empurrar ele para cima, write, se caso a posição for menor que 1000, eu posso estar adicionando, essas medidas eu já tinha pego no joguinho mesmo original, e agora para baixo, se a posição y for menor que 485, ele vai estar descendo né, o y vai estar ganhando 10, ah eu coloquei pl y aqui né, play, todos eles aqui, copiou um errado, todos ficam errados, play, play, é isso aí, colocar um espacinho aqui, vamos testar para ver se ele se movimenta, sem animação né, sem as direções também, as direções a gente vai fazer no próximo tutorial ok, a gente já tá vendo que tá funcionando a nossa classe, nossos objetos né, é bem simples a transição, eu vou aumentar a velocidade aqui, vou tirar de 100 para 30, ele vai se movimentar mais rápido né, vai diminuir o atraso, já já, ela tá movimentando bem mais rápido, bom agora eu vou adicionar mais um recurso aqui, vai ser o move, ele vai estar verificando se o personagem tá sendo movido, a direção que ele vai mover né, no caso, para a esquerda é a zero, e qual é a posição do frame que eu quero que ele fique, nesse caso aqui é a original, que é o zero né, é o primeiro bonequinho, wy, vou fazer a mesma coisa para o right, move igual a true, tô movendo, a direção agora vai ser 1, e o wy também continua o mesmo, só vou mudar o wy no up, ok, vou fazer agora, move igual a true, a direção y é igual a zero, e agora a posição wy é 10, 34 né, agora eu troquei a minha imagem, o que quer dizer isso, vamos aqui no nosso paint, e eu vou tá descendo ó, lápis aqui, chegou no 10, 34, que é o personagem subindo né, esses daqui de baixo, os quatro de baixo, eles estão na mesma ordem que os de cima, só que o desenho é outro, belezinha, toda vez que eu porpo up né, jóia, agora o down, dy igual a 1, e o wy é o mesmo, já, jóia, só arrumar aqui, play, play, e vamos fazer um teste aí, bacaninha ó, quando eu ponho pra cima, ele troca a imagem, personagem subindo, já é, já é, agora a gente vai fazer a animação do personagem, a mesma coisa do bomberman, só que aqui é um pouquinho diferente né, vou explicar aqui o sistema, separar aqui, animar player, e aqui vai ser o seguinte, se caso o play, tem que pôr agora aqui a ponta né, que aponta pro nosso frame, ele vai tá sendo adicionado ao move, ou seja, se eu não estiver movendo, é falso, falso é igual a zero, então ele não tá movendo, e não vai adicionar frame nenhum, beleza? agora quando for true né, quando eu estiver me movendo, que é igual a 1, então vai ser uma vez, ele vai tá adicionando no nosso frame, então ele vai ficar animando né, de 1 em 1, belezinha? então aqui vai ser o seguinte, quando o nosso frame for maior que 14, ele vai voltar a ser zero, então ele vai contar até 14, volta a ser zero, conta até 14, volta a ser zero, ok? aí tá sempre indo pra frente, eu vou tá mudando o nosso wx, ele vai ser igual ao nosso wx anterior né, ele vai voltar sempre pra primeira imagem, e aqui embaixo, nosso wx ele vai ser igual ao nosso frame dividido por 4, belezinha? então, deixa eu explicar basicamente, vai ser, 0, 1, 2, 3, aí troca de frame, 4, 5, 6, 7, aí troca de frame, 8, 9, 10, 11, vai trocar, 12, 13, 14, aí volta pro zero, volta pro primeiro frame, são 4 frames, 4 imagens, ok? e é isso aí, como tá aqui, cada frame vai ter 4 tempos né, dessa forma o personagem não fica trocando de imagem muito rápido, se eu colocasse de 1 em 1, ia ser rápido demais, beleza? tudo isso eu vou tá multiplicando pelo tamanho do personagem, e vou tá adicionando a posição anterior dele né, aqui a nossa âncora, nesse caso a posição anterior é o 0 né, podia até pôr 0 lá, mas é mais elegante fazer assim, vamos vir aqui no nosso, no nosso objeto, e vou tá adicionando esse anterior aí né, anterior, anti, underline wx, vai tá recebendo o nosso underline wx, que é a posição que a gente setou lá no comecinho, posição fixa, vamos fazer um teste pra ver nossa animação, joia, joia, funcionando aí nossa animação, dessa vez a gente tá utilizando orientação aí, utilizando objetos, ok, pra cima, pra baixo, e pra direita, pra fazer pra esquerda eu vou ter que fazer o flip, a gente vai fazer isso mais pra frente, tem bastante coisa ainda, ok? espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like, e quero agradecer a galera aí por tá se inscrevendo no canal né, continua assistindo aí que a gente vai tá fazendo mais vídeos, valeu galera!